Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que grande passa Doce balanço, caminho do mar Moça do Porto Dourado, do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um poema A coisa mais linda que eu já vi passar Ai, por que estou tão sozinho? Ai, por que tudo é tão triste? Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ai, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça 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 Porque não há nada sem separação Sei lá, sei lá A vida é uma grande ilusão Sei lá, sei lá Só sei que ela está com a razão Ninguém nunca sabe que malice é pronta, fazendo de conta, fingindo esquecer. Que nada renance antes que se acabe, o sol que desponta, que vem renoitecer. De nada adianta que ficasse de fora, a hora do sim é um descuido do não. Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão. Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão. Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão. Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei não